O programa de Equipe Zeman Hadomi realiza serviços muito com a juventude que lhe cai onde haleu ação caridade da vulnerável Sira e a aldeia Sira Seluc e a capital dele. O programa de Equipe Zeman Hadomi realiza serviços muito com a juventude que lhe cai, onde haleu ação caridade da vulnerável Sira e a aldeia Sira Seluc e a capital dele. A situação é que o programa de Equipe Zeman Hadomi realiza serviços muito com a juventude que lhe cai onde haleu ação caridade da vulnerável Sira e a aldeia Sira e a aldeia Sira e a aldeia Sira. O abitante Sira agradece para a equipe Zeman e a aliança do apoio para a Sira, mas que apoio para oferecer a aldeia Sira e a aliança de subsídio do governo. Também está de emergência, nós somos o aliança, nós somos o aliança, nós somos o aliança, mas que nós oito anos depois, nós somos o programa de Equipe Zeman Hadomi e a aliança. Nós somos o aliança do governo, nós somos o aliança do governo, nós somos o aliança do governo. Nós somos obrigados. Eu sinto contento de vocês, é obrigado e agradeço a vocês, a alegria e o valor da honra, que é a ajuda do MNB FETOFALU, que é deficiente, e a aliança do governo em Santa Cruz. Durante a história de emergência, nós somos o aliança do FETOFALU, a mancira, nós somos o aliança do deficiente, nós somos o aliança do serviço, nós somos o aliança do governo, somos o aliança do governo, nós somos o aliança do governo, por um aliança do governo que é UMNB FETOFALU, e nós somos o aliança do governo. Eu agradeço a vocês. Eu aconselho que 25 anos a gente vai nos ajudar a fazer isso. Eu não vou ajudar a fazer isso. Eu não vou ajudar a fazer isso, porque eu vou ajudar a fazer isso. Eu não vou ajudar a fazer isso. Antes de fazer isso, eu vou falar sobre isso. Vou te ajudar a fazer isso em capítulo. Abraão Emeral, Balbino Gonçalves, S.G.A.M.N.